MV, você já teve experiência como trader, cara? Já foi trader em algum momento? Já estudou? Já, no início, cara. Como é que foi isso? Por que não continuou? Por que você é panter? Então, a dificuldade, cara, porque é outra visão, né? Até um dia desse tava brincando nos traders, eu fico lá brincando. Porque um amigo meu, que começou comigo na época, ele fazia só apostas na Betfair. Então, ele fazia o trader, né? Só que aí, enfim, eu acompanhei ele por um período, apostador Ander. E aí, Ander, véi, é osso. Não vai, o coração não aguenta. Aí, fiz uma live com ele ainda, no meu início lá. A gente mandou 12 apostas de um sábado. A gente começou sete da manhã e foi até, tipo, meio-dia, uma hora da tarde. Foram 12 apostas, a gente acertou todas. Porém, irmão, teve um pênalti perdido, enfim, teve muita coisa durante, né? A nossa live. Aí, eu vi que realmente não era pra mim aquilo ali. E as rotas muito baixas, né? 1 em 20, 1 em 15 e tal, enfim. A estratégia qual era? Até vou passar uma estratégia pra galera aí, né? Pra ter conteúdo na live, pelo menos. Série B, Itália Série B. Competições Ander. Saiu um gol no primeiro tempo, até o minuto 10. Entrava Ander, dois e meio no HT. Pra não saírem mais dois gols no HT. Só pegava essas odds. 1 em 20, 1 em 25. E aí, fodia todo esse rojão. 12 apostas, 12 wins. Mas teve um jogo do Milan. Que é assim que a gente entrou, aí ele fez o gol. Não fez o gol. Tomou o gol. Ele foi lá, um a um. Aí, pênalti. E aí, eita, pô. E aí, já ia pro sábado. Porque é praticamente a win, né? Que a galera vai. Mas, enfim. Aí, eu parei. Aí, foi a minha experiência no trade. Foi lá no início. Tentando meio que identificar, né? Onde, 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 onde eu entrar. Que também, como a gente começou, né? Nas bancas físicas. É você ficar meio perdido, né? Pra onde você vai, né? E aí, eu só apostava casa favorito. Pagando em 40 em casa. Fazia um último final de semana. Pegava um papelzinho, colocava na televisão. E só fazia isso. Aí, começou a dar certo. Acertava 10, 12 em um final de semana. Mas, é porque Barcelona, PSG, jogando em casa, pagava um em 40. Aí, montava. Aí, comecei a ganhar tipo de... Era 5 conto, 10 conto. 5 pra 500. Entendeu? Aí, mil reais. E aí, o povo começou. Aí, as outras começaram a cair. Aí, eu fui mudando a estratégia. Então, nessa mudança, eu fui pro trailer ainda. Mas, período bem curto. Não gostou, né? Odds baixas, estratégia diferente. Pode olhar, né? Até quem é trader, a maioria trabalha com odd baixa, cara. E, assim, é uma das coisas que eu vou até colocar aqui, né? Que alguns traders compartilharam os lucros, né? Das apostas. Aí, é uma coisa que eu comento. Não compartilhe só o lucro, né? Acho que é interessante compartilhar o quanto de volume de dinheiro que você colocou ali. Porque, assim, quando você compartilha que você teve mil dólares de lucro, certo? Mas, você apostou quanto? Apostei 10 mil dólares. Ele colocou 10 mil e ganhou mil. Um baita louco, né? Que odd foi? Né? Um em 10. Aí, o cara olha... Ah, ganhei mil dólares. O cara pensa, pô, esse cara é fera. Ganhou mil dólares, né? Só que não sabe em quê. Aí, só mostra lá o mercado, mas quanto que ele entrou. Qual foi a exposição dele. Enfim, eles acabam não dando. Essa dica, né? Pra galera. Fica subentendido pra quem é já das antigas, né? Que nós somos, a gente olha e... Já veio logo, não. Ali, não foi pouco dinheiro que o cara colocou. E é ruim, porque o seguidor, né? Pensa que ele botou 10 contos, 100 contos e ganhou mil. Na verdade, não. Ele colocou 10 mil, 20 mil pra ganhar mil. Ou seja, porque o trade é isso. É. Pegando alguns tics, só alguma variança de odd bem rápido... Pega, por exemplo, aí sai um gol, aí entra under 3,5. Aí fica lá, um pouco no mercado. Até ver se não sai outro gol, aí sai. Aí ganhou ali, 0,5%. Aí depois de novo, aí bota muito dinheiro, aí ganha outro tiquezinho. Aí vai, ficou verdinho aí, fecha. E vai fechando, faz as operações. Aí no final do jogo, aí ganhei tanto. Sim, mas quanto que você volumou? Tem gente que trabalha como trader tique a tique ali, ó. Tempo todo, ganhando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, pra chegar no final do jogo e tirar esse lucro aí. Aí quando tira mil dólares, sim, mas quanto que você rodou lá dentro? E se você tomou gol? Entendeu? Quanto que você perderia? Então, enfim, é complicado.